oi oi simers sejam bem vindos a mais um episódio do nosso desafio dos bebês de a azd sims 4 aqui no nosso canal denissa game nossa família já está em casa todos estão dormindo menos arthur que acabou de acordar para fazer seu pipi que está precisando né gente hoje temos aula em eles vão para a escola hoje ó ele era um nota 10 graças a deus e gente ele vai aniversariar já no sábado que legal né ele vai se tornar um adolescente vai poder nos ajudar com os bebês que estão para vir os bebês que temos os infantis que temos mamis vamos acordar já deu mamis vamos acordar também para a gente se cuidar um pouquinho como aqui usar o banheiro né lembrando que ela está gestante olha aqui enxão matinal mas acordou ao maia acordou se sentindo violentamente doente como se alguma coisa empurrasse suas entranhas é já sabemos o que que é né maia já sabemos já tá com fome a higiene tá baixa já aproveita já toma um banho filho ó vai tomar um banho de banheira olha nosso filhinho maravilhoso aqui ó limpando tudo não para de ser burro tá quebrado aí vai arrumar aqui ó joga fora ali não dá para você fazer isso porque meu querido né a britânia acordou britânia acorda britânia deixa eu ver como é que você tá se ela não nota 10 querida não né e a lição de casa britânia vai fazer lição de casa e ela tá precisando de tomar um banho também depois ela vai tomar um banho ai meu deus e me acordou eu disse tá bem ai gente olha para essa coisa fofa gente eu acho ele tão linda ai gente vocês acham também digam aí para mim mas depois vai colocar ela aqui ó agora estamos em casa caixita caixona vamos colocar nossa emily ali né eu acho que já deu né mãe foi um banho bem rápido né é já deu tempo vai colocar a emily depois vamos comer isso vai fazer lição de casa cadê mulher eu não pedi para você fazer lição de casa mulher não estou curtindo essa música britânia parece não está gostando desta música será que ela deve decidir que a gente detesta rádio infantil tudo bem é uma coisa dela a partir de agora hoje tem dois aqui a partir de agora gente ou a gente tá doido isso aqui para aí não quer ficar galera ai que saco tá o que aparecer gente para assim tipo o que eles querem ou não querem eu vou aceitar tudo tá só esses negócios de briga familiar que não rola olha o que que estão fazendo tô enrolando a mamãe não fiz isso de casa a eu também não vamos embora vamos embora deixa ela ver não vamos embora vamos embora vamos vamos então vamos então não vamos então né tá vai lá vai eu vou pedir para organizar isso aqui reparar é porque aí é bom que a gente arruma também é aqui a casinha né na árvore né dá para aprimorar não é olá é ela subindo aí algumas coisinhas ela consegue aprimorar aí a mecânica ajuda em muita coisa né vem aqui ó emily vai brincar brinca bastante e depois vamos colocar aqui o nosso dylan cadê dylan vocês estão deixando bastante nominhos para mim gente deixem nomes tá aí na descrição do vídeo na descrição nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês nomes legais para a gente poder colocar aqui nessa série lá marcos bloqueado tagarelar legal legal minha amiga continua aí ó olhar para brinquedos já reparou repara logo ai vocês estão me falando assim que já que ela gosta de pintar né gente colocou ela naquele negócio de programação mas não vai rolar gente não rola aquilo ali para ela não já que ela gosta de pintar para a gente colocar aquele expositor aqui né de pinturas colocar lá para vender que dá muita grana então eu vou fazer isso né vou fazer isso sim vai lá coloca lá no nível 2 habilidade de mecânica coloca aí isso e aí ele vai vir e vai brincar com brinquedos gente é esse aqui né gente galeria das ruas tá quatrocentos então tá eu não vou colocar aqui não vou colocar para cá para ver aqui vou colocar aqui gente ó que aí fica mais melhor para ela também né é eu acho que aí tá bom só para vender né gente então então tá bom então tá temos ali então tá aqui a gente expor nossos quadros né gente ver se a gente ganhamos dinheirinho bom tá olá dando banho na carolina ô meu deus do céu gente quando esse bebê nascer gente e ela já tá vai entrar cadê deixa eu ver em qual trimestre vai entrar no segundo trimestre ainda tá bom passando por uma experiência ruim nossa coitada vai cuidar de suas cria também oxe é gente agora tem que ser assim porque ainda mais que vem outro bebê aí ó não vai ser fácil o que você vai fazer isso pega no colo para amamentar o que que ela ia ligar para quem vai convidar para ela tinha que eu pedi calma filho calma um de cada vez ela tá normalzinho aqui tá com fome deixa eu ver se eu abro aqui pega alguma coisa para ela gente se tiver alguma coisa para a gente tá cheio de coisa aqui ó mas aqui é novo como filha pega lá vai comer gente que doideira que doideira ainda ainda bem que vai crescer o nosso artur e vai ser em um sábado para que mais vai crescer no domingo ai glória glória artur vai se transformar em um adolescente no sábado e no domingo a nossa caroline vai se transformar em uma criança e os nossos é bebês né que bebês não os nossos bebês de colo vamos dizer assim você transformar em bebezinhos maiores a gente vai dar certo vai dar certo aqui aí vamos aqui uma pintura furiosa ela já chegou para ajudar o que aconteceu gente não a sensação melhor do que começar o fim de semana com aluno nota 10 é tudo é bom é responsável ok ok e comprei um presente especial para você uma das pessoas mais legais da vizinhança agradeço pela sua amizade sim agora tu pode cuidar teu filho obrigado tá vai lá ó maia vai lá gente que difícil aí tu você consegue vender esse aqui ó vem da turbo acho que vem da turbo vem de tudo né não sei gente outra vez não não sei vamos ver não não vende tudo de uma vez vou vender aqui ó temos uma amizade tão forte que acho que deveríamos morar na mesma casa posso me mudar para a sua roupa ahn é o que o panipo mudar para mim ah ah não não acho uma boa ideia não 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 é não tá doido nossa ele tá apaixonado ele tá apaixonado por que que você não vai lá cuidar das crianças para me ajudar gente por que esse louco que não não ajuda a gente com as crianças o meu deus do céu gente eles não fazem nada para ajudar e ele tá podrinho vou dar banho nele ai gente dar banho de ilan isso por isso que os episódios são longos gente não tem o que fazer não tem não tem galera não tem você filhinha pode ir lá em cima tomar um banho lá cima aqui ó vai tomar uma ducha porque está fedida eu já senti o cheiro de longe da caatinga é chame-se trouxa para entrar deixa eu ver ouvida para entrar convida ele para entrar fala entra vai logo vai cuidar das suas cria oxê você acha que é só eu chequei a babá vai logo das suas cria vava vava lá entra meu filho entra ai tadinha com quem será será que ela faz o que que isso aqui deixa eu ver soprar vai soprar vai soprar a conchinha depois eu quero ver acho que essa consegue soprar a concha deixa eu ver consegue já tá concentrada tá é deixa eu ver se eu consigo fazer uma melhoria aqui gente brincar de fingir ela para brincar lá ficar de fada depois deixa eu ver ela soprando ali ó vocês estragam muita comida aqui em sai fora tô pensando que eu tenho dinheiro a roda aqui tem nem grana tá e faz isso acontece o que parece um sereio não pelo amor de deus deixa essa criança aí deixa essa criança aí vai coloque ele aqui ó por favor coloca o de ali e vem aqui terminar sua pintura para gente começar a vender essas pinturinha aí ó ai não dá para terminar o que aconteceu porque que ela consegue terminar a gente já terminou colocar aqui tem que descartar por que que tem que descartar a gente a não acredito nisso não que eu tenho que descartar bom o companheiro falou o que você fica correndo daqui você vai ficar triste não vem aqui ó vai brincar com brinquedos vai vai brincar vai tentou nanar vai nanar então gente que correria gente gente que correria doida gente meu deus do céu ninguém merece senhor gente meu deus do céu deixa eu ver como é que ela tá aqui com fome com a panqueca ele come aí deu presente peraí gente sabe agora que estou terminando o que queria fazer aqui você se importa se eu não vai embora pelo amor de deus mas acaba de ganhar um presente especial da do kevin um violão e aí como é que é entralhado olá atingiu três caroline gente olha o derrick ligando ei maia eu acho assim vamos estar no ar vá com deus derrick gente ele vem direto aqui ó o jacob querendo ter um relacionamento direto e olha que fofinha ele tá dormindo cagada mas tá dormindo arthur deixa eu ver como você vai crescer no próximo episódio meu filho eu quero cuidar de você aqui deixa eu ver suas habilidades deixa eu ver ó ele tá bem gente não tá ruim não tá isso aqui né já nem o que me importa mais eu quero mais aquele compartilhe segredo com o pai ele brinque com o pai um pouco ficar de bobeira como é que você consegue fazer o que aqui deixa eu ver tem uma graninha aí para aprimorar essa árvore coloca um escorregador lá para as crianças e é bom que você já olha e se diverte é automático mulher vai lá e as crianças brincando esse não é a coisa mais fofa do mundo gente ah é fofo e eu tirando foto mas eu acho que ela não tá montando aqui mais não hein eu acho que ela parou de montar isso aqui que eu mandei falei que ela tava brincando mulher coloca escorregador ela já colocou escorregador para ela gastou sem vai gastar assim de novo gente mas ela só parou é mentira isso né eu tinha colocado ela para voltar o carregador mulher para de criança palhaçada você não é mais criança não agora você vai até o fim vai vamos esperar ela montar o carregador aí o escorregador carregador bom gente a nossa maia tá terminando aqui ó né ali o escorregador o escorregador apareceu do lado de lá ela terminou né graças a Deus engraçado era para ter sei lá né deveria até ficar do lado de cá acho que eu acho que eu vou ter que mudar essa casinha deixa eu ver se dá para mudar eu quero colocar o escorregador para frente galera assim não tá legal vamos ver assim que eu quero colocar isso aqui um pouquinho mais para cá ou aqui né pronto pronto a não ficou vazio sem esse aqui aqui opa o vazio vou deixar assim aqui mesmo pronto ó gente ficou legal ó casinha na árvore agora dá para as crianças dá para as crianças brincarem aqui de Buenas escorregar é que eu pensava que a escorregadora vir para cá né aqui vai continuar sendo uma escada mas está tudo bem bom gente o que acontece gente eu vou cuidar desse pessoal gente olha a maia tá só bagaço vou cuidar dela vou pôr ela para dormir ela o Arthur já tá indo dormir ó a Brittany cadê ela olha ela subiu pelo lado contrário o que que ela vai fazer dormir também vai tirar um cochilo tá ok olha a Caroline já foi dormir Dylan tá com soninho vou colocar o Dylan também na cama vou cuidar deles gente aqui tá e no próximo episódio a gente volta com o aniversário do Arthur tá eu pretendo voltar já assim iniciar o episódio e já crescer ele para a gente já ter o próximo episódio com o Arthur grande ajudando a gente a cuidar dos bebês e etc e tal tá bom e é isso amor espero muito que vocês tenham gostado desse episódio não deixe deixar o like de vocês compartilhar se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo do canal de nessa gamer precisa tomar um remédio tá de comprar um remédio para ela um beijão amores até o próximo vídeo tchau 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 e aí e aí